Um brinde a nós, nós tá feroz Um brinde a nós, nós tá feroz Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Tentaram me derrubar, mas não arrumaram nada Invejam a minha vida, invejam me acaminhar Depois vim o bico sujo, dele só dou gargalhar Pra incomodar os inimigos, ou ronco da cilindrada Invejoso é foda, só sabe falar bosta Não vê meu dia de luta, só vê meu dia de glória Aponta a minha vida, e critica a minha história Mas se incomoda comigo, pois queria minha vitória Um brinde a nós, nós tá feroz Um brinde a nós, nós tá feroz Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Esse é o DJ Tripa Moleque brabo que só lança as bravas Quem que é brabo gosta de escutar Tentaram me derrubar, mas não arrumaram nada Invejam a minha vida, invejam me acaminhar Depois vim o bico sujo, dele só dou gargalhar Pra incomodar os inimigos, ou ronco da cilindrada Invejoso é foda, só sabe falar bosta Não vê meu dia de luta, só vê meu dia de glória Aponta a minha vida, e critica a minha história Mas se incomoda comigo, pois queria minha vitória Um brinde a nós, nós tá feroz Um brinde a nós, nós tá feroz Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Esse é o DJ Tripa Moleque brabo que só lança as bravas Quem que é bravo gosta de escutar E aí DJ Tripa Na guerra ou na paz tamo junto, hein moleque Um brinde a nós, nós tá feroz Um brinde a nós, nós tá feroz Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós Esse ano é tudo nosso, e a de quem vem contra nós